Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez, meu marido está ali, marido Oi, mudei para a roça, se inscreva nesse canal, dê um joinha Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, nós estamos aqui mais uma vez naquela hortinha que a gente disse para você que fez a primeira vez eu postei um vídeo na sexta-feira, dizendo que nós estávamos, estamos amontoando esterco naquele local próximo da minha casa, mais próximo, para a gente transferir a horta aí eu vou mostrar para vocês porquê, a gente tomou a decisão porquê não sei porquê, gente, nesse espaço que essa horta está aqui, eu estou dentro dela ela dá uma coisinha ou outra, eu não sei porquê aí a gente vai tratar a terra, colocar calcário, outros adubos, para ver, né? mas diz eles que aqui é assim, mas eu discordo, porque a terra aqui é muito boa, sabe? mas eu vou mostrar para vocês como que está aqui aqui, ó, isso aqui é cebola de cabeça, ó, que aqui eu já tinha plantado na horta aí deixei, e aqui eu estou fazendo muda, ó não lembro o que é também não isso aqui tudo é eu resolvi semear, por quê? vou lá, vou semear vai que nasce aí, vai dar certo e está nascendo, brotou, está bom né? então nós vamos pegar e isso aqui é salsa, né? isso aqui é salsinha salsinha aqui dá tranquilo as nossas cebolas, como sempre, elas ficam bem bonitas, né? cebola aqui eu peguei mudinha até que eu comprei umas no mercado uma vez e resolvi trazer, né? aqui, ó ó, eu falo para vocês que eu tenho desse ano a terra, a chuva, ó a chuva olha o cupim comendo, gente olha a situação do cupim é difícil o cupim está comendo ele todo já era faz parte, né? eu vou enterrar aqui para ver se vai dar certo tá bom? mas é isso aí ali agora nós estamos jogando esterco desse lado aí para curtir pelo menos 30, 40 dias pegamos mais um pouco hoje e assim, à medida que a gente vai tendo um pouquinho de tempo a gente vai fazendo uma coisinha outra, né? para ver se se consegue de fato a concluir alguma coisa que a gente comece uma coisa passa para outra é assim mesmo não dá conta mais devagar a gente chega lá eu vou plantar aqui, ó essa cenoura nesses canteiros aqui nessa parte de cima aqui ali embaixo eu tenho alho não sei se você se lembra aqui eu vou plantar as cenouras mas a cenoura para brotar aqui na horta é bem tranquilo bem tranquilo mesmo eu já até mostrei para vocês tem um vídeo aí de cenoura aqui que eu já colhi né? plantei e colhi então é muito bom e a cenoura ela pode ser plantada o ano todo gente, graças a Deus mesmo a gente morando em uma região fria ela pode ser plantada o ano todo esse canteiro aqui que meu esposo fez hoje é ele mais que está fazendo porque hoje eu não estou bem de saúde mas faz parte tem dia que a gente acorda bem tem dia que a gente não acorda e a gente vai tocando da maneira que o Senhor nos permitir mas está tudo ótimo aí aqui, ó nesse canteiro aqui eu vou plantar a sálvia só nesse aqui de baixo eu vou plantar a sálvia que é essa aqui nós vamos plantar essa sálvia aqui aí vamos ver acompanha aí pessoal meu marido vai me filmar aí eu vou mostrar aqui para vocês o pacotinho gente tem muita semente normalmente eu planto duas duas sementinhas porque é difícil até de pegar duas sementinhas só em cada em cada buraquinho eu gosto de plantar nos buraquinhos tem gente que espalha mas eu prefiro plantar no buraquinho aí eu praticamente o pacote todo está aqui só vou plantar isso como eu posso plantar o ano todo eu vou plantando por etapas mas vamos lá marido aqui tem uma as leiras aqui é bom elas ficarem altas porque a cenoura fica delicada você nem fazer buraco é mas eu faço porque eu não gosto dela por cima fazer igual o que da outra vez a primeira vez que a gente plantou você se lembra você lembra? uhum aqui gente aqui pessoal pega sol tá? então pega sol e pega sombra porque tudo precisa não é do controle essa semente aqui eu não trabalhei com ela ainda não então não sei como ela é eu só sei que a outra a outra semente que eu trabalhei com ela tipo assim cenoura tudo é a mesma coisa eu estou dizendo questão de tratamento de semente então não sei espero que ela seja bem boa quanto a outra não ponho muito junto também não pra que cresça as cenouras bem fortes olha o tamanho da pedra uhum o que mais tem aqui assim aqui no lote né o terreno o bom dessa terra é que ela é uma terra preta natural e a quantidade de minhocas é muito grande sim ela é bem forte gente você se lembra que eu falei que eu ia mudar minha horta de lugar pois é gente o que a gente resolveu fazer nós vamos deixar ela aqui mesmo até a gente resolver de fato porque hoje eu não tenho interesse de mudá-la de lugar não eu acho que como a gente a gente já continuou plantando porque eu ia parar de plantar aqui a gente continuou plantando e eu disse pro meu marido não, deixa ela então aqui é um lugar bom mostra lá nós íamos passar ela pra aquele espaço né ali perto das árvores mas aí o pessoal aconselhou pra gente que ali é muito úmido tem mais umidade então ela precisa do seco e do lugar úmido o seu dedo vai pegar atrás não né beleza enfim vamos que vamos eu tô deixando esse espaçamento assim no máximo no máximo ó do que aqui uns 5 centímetros no máximo não mais do que isso eu acho que eu peguei até muita semente mas tem aquilo ali ainda né assim a gente planta e às vezes eu sempre falo isso às vezes as pessoas acham que plantar é ver o crescimento de uma vez então por exemplo igual o nosso caso que a gente tem um ano só de roça só um aninho acabou de fazer um aninho que eu falei que eu vou até postar o vídeo pra vocês do antes e do depois e agradecida a Deus por esse um ano tá gente porque foi muita coisa que a gente já passou aqui de positivo negativo a gente nem conta porque não tem tudo que aconteceu é benção de Deus então nesse um ano de roça como o Senhor tem nos abençoado tá então eu não posso reclamar de nada 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 eu falo assim eu eu meu um ano de canal foi um ano positivo porque um ano de canal de roça porque antes eu morava num apartamento em outro estado né e aí quando eu vim pra aqui pro Rio Grande do Sul morar na roça meu canal assim foi outra visão né então é gratificante demais mas é isso aí gente eu consegui plantar aqui vou plantar só nesse aqui ó agora para o Rio Grande do Sul na verdade vai dar caro grande graças a Deus meu marido gosta de cenoura né você sabe que meu marido tem a dificuldade de comer as coisas ele a gente planta abacate mas ele não gosta de abacate se come assim é de vez enquanto que eu forço ele a comer né igual o menino tem que forçar é igual a cebola cebola de cabeça que não é chegado coentro não é chegado e eu como tudo até o cogumelo que eu não gosto eu como somente no estrogonop mas é isso aí gente nós plantamos aqui eu vou plantar a sálvia para vocês verem pessoal aqui ó nós vamos plantar a sálvia né até onde eu sei sálvia além de dar uma flor muito bonita só parar aí senão o gato vai me enxergar aí como eu disse para vocês eu a gente jogou aqui na terra semente de ai gente eu não me lembro o pacotinho ali eu estou até no chão caiu mas olha só brotou vamos ver o que é aqui brotou tudinho eu acho que isso aqui é um chá a sálvia gente essa aqui é a sálvia então brotou graças a Deus cenoura também ó está toda brotadinha ó pegadinha cenoura esses essas três leirinhas aí ó aqui vai dar muita cenoura porque da outra vez que a gente plantou cenoura aqui é colhemos umas cenouras bem bonitas mesmo e aqui também ó é alguma coisa que nós semeamos né eu acho que é cenoura também tá então a sálvia só ali embaixo aqui tudo é cenoura ó olha como que está aqui a cenoura é que a gente até esquece né então o que eu quero dizer para vocês nós decidimos mudar essa horta daqui por isso porque aqui dá uma coisinha outra a gente não quer assim a gente quer colher verduras aqui o ano todo né porque a gente sabe que tem por mais que aqui em cima é dificultoso de de ter verduras de folha né folhagens né aqui esse aqui ó é o agrião que eu disse para vocês que eu tirei do caixote porque eu achei que ele estava bem mirradinho né e eu acho que no chão também não está bonito não gente mas vamos ver né vamos esperar para ver aqui tudinho está plantado outras coisas mas não pegou ah pegou sim não me pergunte o que que eu também não vou lembrar agora deixa crescer aqui ó tudo pegadinho olha que maravilha isso aqui é chicória eu acho então aqui tudo tem chicória em volta né nós semeamos porque estava sem lugar aqui ó pegou graças a Deus e está assim nosso poejo está bem bonito ó bonito hum delícia amo chazinho de poejo quem aí gosta poejo hortelãzinho nosso oropnobre tem esse e tem outro pé aqui dentro né aqui estou lutando para esses pezinhos de morango continuar produzindo o que eles sempre produziram eu tinha quatro pés e as formigas detonaram já está dando florzinha está vendo então é assim essas beterrabas aqui ó ó essas beterrabas aí ó também não sei por que que elas não gostaram dessa terra porque isso não era comum a beterraba ficar desse tamanho com tanto tempo já era para tocar com as folhas maiores tem o desconto do frio né da região fria mas eu ainda acho que não é isso vocês terem noção da dificuldade das coisas produzirem aqui nessa horta eu plantei em volta desses canteiros aqui salsa em volta deles e não nasceu não entendi por que né não nasceram nunca vi isso tá aqui olha que coisa linda essa quem conhece essa rúcula aí essa aqui é rúcula folha larga gente olha quem tem problema com o cheiro da rúcula essa é a melhor rúcula que eu achei para comprar tá maravilhosa essa rúcula aqui aconselho vocês a adquirir essa da folha larga ela não tem aquele sabor forte da outra a outra rúcula eu só como com alface por causa do cheiro forte essa não isso aqui a gente come purinha assim eu vou plantar mais né aqui a beterraba aqui ó aqui está crescendo eu tinha três pés a formiga comeu dois pés mas ainda tem esse aqui bonito né aqui também nós temos algumas sementes não me pergunta porque eu não sei mais tem que esperar crescer né enfim ó a rúcula aqui ó já está dando semente ó nunca vi isso tão rápido assim e foi plantada na mesma época tá mesma época aqui é está brotando aqui mas também não sei o que mas nós plantamos aqui tá e a couve a couve é forte tá porque o que essa couve já sofreu aqui com grilo e formiga ela é muito forte muito mais muito mesmo isso aqui ó tudo é folhagem então estou esperando elas ficarem mais fortes ou talvez a gente nem passe por aqui porque nós estamos lá preparando o outro canteiro a gente já vai tirar daqui e passar lá para o outro canteiro tá aí vocês vão ver a diferença tem certeza que lá vai ser melhor pimentão do jeito que eu plantei ele continua formiga comeu 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 desistiu tá aí tadinho lutando né e aqui também ó tem mais folhagens que eu semeei mas está pegando né aqui no canto também é todinho que a gente está fazendo mudinha para ver se consegue transplantar tá bom ah tá vou mostrar para vocês uma coisa vocês conhecem isso aqui ó vocês conhecem isso aí quem conhece isso aí me fala no canal eu coloquei aqui para a gente fazer muda isso é excelente para a saúde tá eu não vou falar o que acho que dá para ver mas eu quero que vocês me digam vou dar a dica né um legume que legume é esse tá bom pessoal tudo bem com vocês me diz a vocês quando eu fosse começar a tirar minhas batatas batatas vermelhas batatas bacacas ou batatas bugres nós íamos mostrar para vocês nós fizemos uma plantação pequenininha diante das sementes que nós ganhamos foi pequenininha mas a gente está fazendo o teste de terreno então vocês sabem que essa área que elas foram plantadas é a área que desceu água mas graças a Deus ainda conseguimos recuperar alguma coisa nós estamos aqui eu estou aqui junto com meu marido desfazendo as estou com a mão só aqui desfazendo as tirando as sementes tirando as sementes tirando a porque ela já está nesse nível aqui daqui para pior ela já secou bastante e elas assim olha o tamanho que deu essa batata coisa mais linda gente então ela tem um sabor delicioso é igual a batatinha gente para mim o sabor dessa ainda é mais gostoso tá não sei se vocês conhecem por aí né e assim então essas que deram assim grandes eu até disse para o meu esposo que a gente vai fazer um guardar para semente né guardar uma quantidade para semente que a gente é necessário como eu ganhei essas então mas aí eu vou mostrar aqui que deram teve umas que eu tirei bem pequenininha essa aqui não essa aqui ainda está grande mas olha aqui então tem umas bem pequenininhas tá então não são todas nós já conseguimos catar essas aqui eu abri duas cinco covas então de cinco covas para eu tirar isso aqui é benção de Deus né e o intuito é esse mesmo era plantar que eu plantei uma sementinha por cova é eu plantar e fazer mudas fazer fazer deixar para a próxima safra tá bom eu vou continuar tirando aqui depois eu mostro para você o que nós conseguimos colher ó esse aqui já deu menor tá vendo sempre vai ter uma pequenininha não jeito não assim fica o pezinho dela bem sequinho tá natural e assim como essa região aqui teve muita água eu ainda acho que foi bom então eu estou tirando nessa semana porque batata normalmente é assim ela na semana que você for colher você tem que se deixar uns dias sem botar água nela né e aqui graças a Deus ela ficou acho que ok mas uma semaninha sem água ficou mais do que isso não né então as pessoas ah mas ia crescer não cresce não isso aqui já passou o tempo dela tá então eu só estou colhendo também os pés que estão olha que bonito como o terreno é abençoado nós estamos colhendo também apenas os pés que estão secos tá como eu disse para vocês a gente ia até deixar mais tempo né porque tem uns pés que estão assim ó bem verdes então não está na hora de pegar porém esses que a gente está tirando são os que estão sequinhos ó esse aqui eu nem tirei ainda só cavei em volta para você ver e nessa região nessa região aqui passou muita água né naquela avalanche que deu aqui de água e assim eu acho até que estão boas demais porque a terra solidificou quando a terra solidifica fica ruim para elas também apesar de que essas batatas elas são resistentes tá gente muito resistente então olha só esse pezinho aqui ele deu ó como ficou e estava bem solidificado eu que dei uma saltadinha aqui ainda tem mais aqui olha o tamanho coisa linda bonita né mas está bem por cima mesmo da terra então cada pezinho dando 3 4 batatas então não está ruim não né gente 3 batatas boas ó né se eu fosse comprar quanto eu gastaria mas depois eu faço a contabilidade para vocês esse foi o resultado da nossa plantação de batata rosa tiramos essas aí para as sementes tá bom então Vamos lá.